Vamos aprender agora a montar um projeto de energia solar off-grid com inversor híbrido, bateria de 48 volts, capaz aí de ligar chuveiro elétrico, bomba pesada de irrigação, de tanque de peixe, tudo o que você quiser. Nesse projeto você vai poder montar três variações e eu te explico passo a passo. Uma com inversor híbrido de 11 kW da Anange, 220 volts, capaz de ligar tudo, chuveiro, bomba, tudo mais. Outro de 6.2 kW, 220 saída e entrada 48 volts, capaz de ligar ar-condicionado, até um chuveiro elétrico pequenininho, a casa toda, muita coisa mesmo. E um terceiro, saída 120 volts, entrada 48 volts, 3 kW, bom aí para manter uma residência com um azinho condicionado e com um bom banco de bateria. Estamos falando das novas baterias Live Pio 4 de 48 volts. Excelente desempenho. Vamos montar agora, passo a passo, detalhadozinho, até um leigo monta observando o vídeo e seguindo o passo a passo. E o material todinho organizado na descrição do vídeo. Só assistir e montar seu sistema. Vamos agora, pessoal, para um projeto de energia solar off-grid, com inversor híbrido super versátil. Ele vai desde um projeto híbrido de médio porte até grande porte. Na última versão, a gente pode ligar até chuveiro elétrico. É um sistema com baterias de 48 volts e nós poderemos utilizar três inversores diferentes. Um, entrada 48, saída 110 volts, de 3 kW. O outro, que é esse aqui, que está na foto, que é um inversor com entrada 48 volts, saída 220, de 6,2 kW. E um terceiro, entrada 48 volts, saída 220, 11 kW, ou seja, 11.000 watts. A partir de 6,2 kW e 11 kW, nós teremos a possibilidade de chegar em uma potência de saída capaz de ligar um chuveiro elétrico. Na última hipótese, o de 11 kW, nós fizemos aí com alguns amigos do canal, um inscrito que mora aqui pertinho na Bahia, onde, com o de 11 kW, ele fez um sistema capaz de alimentar motobombas, utilizado aí na criação de peixe, na eração dos lagos, ou seja, motores que exigem um pico de partida altíssimo. Então, é um sistema muito maleável. A base desse sistema aqui, a gente vai fazer inicialmente com esse de 6,2 kW. Entrada 48 volts, saída 220. O número mínimo para todos esses projetos aqui, que a gente recomenda para esse projeto aqui, são quatro placas em série. Pode variar de 550 a 610. Ideal que seja essa de 610. Com isso, a gente vai ter a tensão boa de trabalho, a tensão estável, a gente vai ter uma potência mínima estável de trabalho, e vai atender aí as principais variantes desse projeto, de forma bem simples. Nessa primeira versão aqui, com o inversor de 6,2 kW, a gente pode ir de quatro até nove placas de 610 em série. Positivo de um, negativo da outra. Com isso, se a gente utilizar quatro plaquinhas aí de 610, nós vamos ter algo em torno de 2.440 watts pico de produção. Com essa produção dessas quatro placas, eu vou conseguir gerar em torno de 50 amperes ao banco de baterias. E é inicialmente uma bateria de 48 volts 100 amperes, que a gente pode utilizar uma de alto desempenho, por exemplo, essa Kimbo aqui, Nova Hack, que a gente testou no canal, que seu preço, com o cupom desconto, que a gente colocou aí no link, que é o KBP350, ela está saindo em média R$ 7.100. Ou pode utilizar uma bateria de baixo preço, aí a Felicity, está custando em torno de R$ 5.600, nesse link aí também com desconto na descrição do vídeo. Diferença de mais ou menos R$ 1.500 entre uma de alto desempenho e a outra de custo-benefício. Porém, ambas irão funcionar nesse projeto. E você pode escolher, começar com uma, e depois adicionar outras baterias dela em paralelo, para aumentar a autonomia do seu sistema. Vamos lá. Trabalhando ou com seis ou com nove placas, ou com quatro ou com nove placas, cabo de seis milímetros solar. Nós vamos ter aqui uma corrente, em algo em torno de 15 a 18 amperes. Vamos utilizar um disjuntor DC bipolar de 20 amperes. Um DPS com a tensão, DPS-DC, com a tensão de 500 volts, para proteger a entrada do MPPT do inversor híbrido. Nós vamos ter essa entrada aqui da concessionária. É necessário? Não. Se você não tiver concessionária, você pode utilizar só as placas e o banco de baterias. Mas se você tiver concessionária e quiser trabalhar naquele esquema, o inversor vai utilizar a primeira energia das placas durante o dia. Sombre ou vai começar a usar a bateria. Descarregou a bateria até 20%, ele vai transferir para a concessionária para não desligar essa carga. É o sistema que a maioria utiliza e quer utilizar. Mas, não tendo concessionária, ele vai funcionar até a bateria chegar nos 20%. E aí você vai cuidar de montar um banco de bateria para não ficar sem energia no seu sistema durante a noite. Entrada QAC. Cabinhos de 2,5 a 4 milímetros. Disjuntor de 32 amperes. DPS-AC aqui na entrada, que seria da concessionária, um DPS bipolar com tensão máxima de 275 volts AC. Lembrando que esse inversor, ele é a saída 220. A saída aqui, ó. Disjuntor também de 32 amperes AC. Cabos de 2,5 a 4 milímetros. Se eu puder usar 4, melhor. E no cabeamento aqui do banco de baterias, recomendando entre 25 a 35 milímetros. Disjuntorzinho bipolar DC de 100 amperes. Com isso, seu sistema vai estar redondinho. Veja. No mínimo, 4 placas, 2.440 watts pico. Capaz de gerar 50 amperes aqui para carregar a bateria. Que ela se carrega com o máximo de 50 amperes. Se for uma bateria. Se for duas, você vai precisar de 100 amperes. Aí, no mínimo, você vai ter que utilizar 8 placas. Aí você ajusta a corrente aqui no híbrido inicialmente com 4 placas para 50 amperes. Se for utilizar duas baterias que você pode carregar até 100 amperes, você dobrou a quantidade de placas, vai conseguir gerar 100 amperes aqui para carregar o banco de 200, que no caso serão duas de 100. Simples, simples, simples. Vamos agora para um cenário diferente. Eu quero utilizar a bateria de 48 volts exatamente nesse sistema aqui. Quatro plaquinhas. Quero utilizar o inversor com saída 120 volts e entrada 48. Utilizar o mesmo sistema, a mesma bateria. Pronto. Só vou substituir aqui, colocar o inversor que está aí na descrição do vídeo. Vai estar na sequência. A Nenge, 6.2 kilowatts, 220, 48 volts. Depois, a Nenge, 120 volts. De AC, 48 volts. Entrada DC, 3000 watts. Esse de 48 volts, 110 volts. E aí você vai utilizar da mesma forma no sistema. Você vai trabalhar inicialmente com quatro placas. E o de 3.000 watts, se precisar, você vai expandir aí no máximo até cinco plaquinhas, que já vai dar potência suficiente para chegar no máximo do seu inversor de 3 kilowatts, 110 volts. Se a gente for partir para um sistema pesado, você quer ligar chuveiro elétrico, quer ligar motobomba pesada para irrigação, até 11.000 watts, 11 kilowatts, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse de 6.2 kilowatts. Vai ligar igualmente, o mesmo projeto. Só vai substituir pelo D11, que o link aí é o terceiro link. Vai ligar, ao invés de uma bateria, vai ligar em duas em paralelo para garantir aí o máximo de potência nesse inversor de 11 kilowatts. Vai formar um banco, 48 volts, 200 amperes. O disjuntor, você vai trocar por um de 200 amperes. Também vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. E a quantidade de placa? O inversor de 11 kilowatts, ele tem duas entradas de placa, dois MPPTs diferentes. E aí você vai formar duas strings. Nove de 610 em um MPPT, e mais nove placas de 610 no segundo MPPT. Você vai trabalhar com 18 placas, porque é um sistema de altíssima potência, 11 mil watts de potência. Então você vai precisar de muitas placas. Duas strings com nove placas para você ter aí um inversor de 11 mil watts com um banco de baterias de 48 volts, 200 amperes, mais ou menos 10 kilowatts de bateria para também garantir a potência máxima desse inversor e uma excelente autonomia para você alimentar suas cargas pesadas. Com esse esqueminha simples, esse aqui, você pode trabalhar com três inversores. Um de 110 volts por 3 kilowatts, entrada 48 volts. 48 volts, que é esse aqui, saída 220, de 6.200 watts, que também dá para ligar ar-condicionado, motores de poço, um chuveiro, chuveiro aí de 5.400, ele é capaz. Não recomendo para ele estar forçando um chuveiro, mas ele liga. E a versão de 11 kilowatts, que aí a gente vai ter que subir a quantidade de placas e dobrar o banco de baterias. Bem simples. O link das duas baterias estão aí na descrição do vídeo, dos três inversores, também das placas, todo o material descrito aí. E qualquer dúvida, só perguntar. Mas simples, 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 sistema de energia solar off-grid. Não precisa homologar. Pode usar com e sem concessionária e vai garantir sua liberdade energética aí na sua propriedade rural ou na cidade, onde você quiser utilizar.